O maior terremoto Carretinha Terremoto Vai começar a tocar Carretinha Terremoto Terremoto Carretinha Terremoto Carretinha Terremoto Apoio MA Auto Som Equipe Terremoto E caixas Pancadão do Victor Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando no mãozão, me deu onda, que vontade de fuder, garota, eu gosto de você fazer o que, meu pau te ama, que vontade de fuder, garota, eu gosto de você fazer o que, meu pau te ama, meu pau te ama, meu pau te ama, meu pau te ama. Autovalantes Ultravox, módulos Sound Digital Carretinha Terremoto Pode admitir, fala aqui pro pai que o meu som tá forte demais Carretinha Terremoto Tá forte demais, o meu som tá forte demais Tá forte demais, o meu som, tá forte demais